Eu tenho um sonho, tenho um esquema Eu pretendo ignorar toda a gente Acordecendo pelo samba Pra correr atrás do planamento Já não bebo e nem fumo Me soltindo com comandos Eu tô presa no outro mundo E nele não tem quem me engana Resisto tipo chumbo Bato de frente corpo estranho Eu tô presa no meu mundo Eu tô presa no meu mundo